O povo fluminense, sou Paulo Santoro, candidato do PRONA ao Governo do Estado. Hoje é domingo, dia de estarmos reunidos com a família. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos o apoio, as sugestões, as adesões, o incentivo e o carinho que temos recebido. Tudo o que nos faz ter a certeza que a nossa mensagem está alcançando o coração do povo fluminense, pois ela representa a verdade, a honestidade de propósitos e a vontade férrea de fazer do nosso Estado o mais forte da federação, o mais acolhedor e o mais desenvolvido. Quero lembrar-lhes de que os nossos candidatos a deputado federal e deputado estadual representam cada um um segmento da sociedade, na educação, na saúde, na segurança, na assistência social, na informática, na construção civil, na agricultura, no esporte e lazer, na cultura e todos os demais segmentos. Vote PRONA, Paulo Santoro, o primeiro da seda.